Resgatando os festivais de música da década de 60, a ideia de realizar um concurso musical veio à tona. Esse projeto foi algo que já desde o início do ano, que eu já tinha isso em mente, existe um filme que fala sobre o festival de 67, que mostra um pouco dessa era dos festivais de música, que era algo muito forte. E aí a gente assistiu o festival, e aí eu com os alunos, as crianças, a gente imaginou de fazer também o nosso esse ano. Então foi assim que surgiu, a gente fazia uma parte lá dessa noite, foi a gente fazendo ao vivo essas músicas lá de 67, e aí a gente fez uma divisão na noite, na hora que a gente fez essa parte, a gente iniciou nesse outro evento, digamos assim, que foi o festival que a gente fez em 2019. Foi isso que aconteceu na noite da última quarta-feira na apresentação musical dos alunos do Colégio Nigral. Uma noite em 67, uma noite em 2019, um espetáculo que essas crianças tiveram, acredito eu, a honra de participar, com relação às músicas escolhidas por eles nesse concurso bem legal que a Unigral proporcionou. Como foi, Mariana, receber o primeiro lugar? Foi muito bom, porque a gente treinava todo dia e a gente estava querendo muito esse prêmio. E como é que foi ter contato com o estilo de música? Você tem o hábito de ouvir MPB? Sim, porque eu gosto e eu acho que tem a ver com a cultura do país. E você, Júlia, como foi interpretar a música para a plateia e ainda ficar em segundo lugar? Foi bem legal, ainda mais porque a gente teve o prazer de conhecer músicas novas. E como é que foi ter contato com essas músicas? Bem divertido. Você tem o hábito de ouvir música popular brasileira? Sim, ainda mais porque eu gosto muito. E você, Maria Clara, como é que foi interpretar para a plateia música, talvez de um estilo que você ainda não esteja muito acostumada? Muito legal. Achei muito interessante. Teve pessoa que estava reclamando, mas no final deu tudo certo. A gente não esperava por isso. E como é que foi conhecer essas músicas? Você gostou? Ah, eu gostei. Eu adorei, na verdade, porque conta um pouco da cultura do passado que uma pessoa tinha. E você, Carolina, como é que foi participar desse projeto bem bacana de música? Foi muito legal. Eu gosto de participar de coisas novas. E você gostou de ter contato com a música popular brasileira? Sim. Você já tinha o hábito de ouvir? Não. E o papai ou a mamãe em casa, como é que foi? Eles gostaram bastante. Então é isso, pessoal. Essas crianças, que são o futuro, estão representadas muito bem aqui no Colégio Nigral. Ter contato com a música, como mesmo a Mariana disse, representa a cultura do nosso país. E resgatar essas raízes, eu desejo para vocês toda sorte e meus parabéns. Que vocês arrasaram no palco. Carolina Carvalho para o Jornal da Direta. Tchau. Tchau. Tchau.